Roma, desde o direito e a política até a arquitetura e engenharia civil, da literatura e das artes aos próprios idiomas que falamos, os ecos do Império Romano continuam sendo ouvidos. As origens míticas da fundação de Roma começam na cidade latina de Alba Longa. Lá, os gêmeos recém-nascidos do deus da guerra, Marte, e de uma sacerdotisa foram condenados à morte por seu tio-avô. Rômulo e Remo foram famosamente salvos por uma loba e criados por um pobre pastor. Como jovens, eles decidiram estabelecer sua própria cidade, mas Remo foi assassinado por seu irmão em uma disputa sobre sua localização. Como rei, Rômulo declarou Roma como uma cidade a zero, o que atraiu rapidamente personagens desagradáveis de toda a península italiana. Esposas eram necessárias para essa população majoritariamente masculina, então mulheres jovens foram sequestradas de cidades e tribos vizinhas, em um ato imortalizado como o rápido das mulheres sabinas. Apesar disso, em questão de anos, Rômulo e o rei dos sabinos concordaram em governar juntos. O que aconteceu a seguir se repetiria ao longo da história de Roma, a morte misteriosa ou violenta do governante. Primeiro, foi o rei sabino, Tito Tácio, que morreu durante um tumulto. Então, Rômulo desapareceu durante uma tempestade. No mito, ele se tornou o deus quirino e deixou este rei no terreno. Provavelmente, foi morto por rivais políticos. Durante o reinado do segundo rei, Numa Pompílio, surgiram elementos-chave de Roma, incluindo o calendário de 12 meses, as virgens vestais e o cargo de pontífice ou sacerdote. Numa foi seguido por outros cinco reis, sendo o último deles apelidado de Tarquino, o soberbo, que não apenas matou seu antecessor, mas foi deposto pelo povo. Assim nasceu a República Livre de Roma, no século VI a.C. Apenas um punhado de famílias aristocráticas, conhecidas como Patrícios, datinham o poder político e religioso. Os plebeus, que constituíam a maioria da população de Roma, estavam excluídos. No entanto, entre 494 e 287 a.C., protestos provocaram algumas mudanças, incluindo a formação do Conselho I plebis, tribunos dedicados e as 12 tábuas de leis escritas. O progresso foi lento, mas eventualmente, os plebeus ricos, ou a classe sequestre, passaram a ter os mesmos direitos que os patrícios. No entanto, muitas mudanças foram apenas superficiais, e nada mudou para os pobres. Nos anos que se seguiram, a República esteve em um estado quase constante de guerra, à medida que conquistava toda a Itália. Em 130 a.C., Roma era uma superpotência mediterrânea, tendo expandido para o norte da África e Espanha após as guerras púnicas com Cartago. Em 102 a.C., os soldados passaram a receber pagamento por seus serviços e terras ao se aposentarem. Homens ricos usaram seu dinheiro para criar exércitos privados leais. A corrupção e a ganância em Roma levaram a guerra civis a partir de 88 a.C., quando o rival de Mário, o general Sula, marchou com seu exército para Roma. Sula acabou vencendo e tornou-se cônsul. Em 49 a.C., Roma se preparou para outra guerra civil quando o general Júlio César, herói da Galha, cruzou o rio Rubicão em direção à Itália com seu exército. Ele estava prestes a enfrentar tanto o Senado quanto seu antigo amigo e parceiro político, Pompeu. Pompeu lançou uma campanha militar sem sucesso. Ele foi assassinado por ordens do faraó Ptolomeu XIII, que esperava ganhar o favor de César. Em vez disso, um encontro fatídico entre a irmã de Ptolomeu, Cleópatra, e César, levou a um famoso caso de amor e a morte do faraó. De volta a Roma, o tratamento misericordioso de César com seus oponentes apenas aumentou seu status heróico. O Senado declarou governante absoluto por 10 anos, mas César excedeu seus poderes. Após se autoproclamar ditador vitalício em 44 a.C., ele efetivamente assinou sua própria sentença de morte. Nos idos de março, ele foi esfaqueado até a morte por cerca de 40 senadores no prédio do governo. Os libertadores da república enfrentaram a ira dos romanos. A guerra civil eclodiu novamente, desta vez envolvendo o amigo de confiança de César, o general Marco Antônio, a amante de Marco Antônio, Cleópatra, e o sobrinho e herdeiro de César, Otaviano. Otaviano emergiu vitorioso com as mortes de Antônio e Cleópatra. O Egito, com sua vital colheita de grãos, passou para o controle de Roma. Isso marcou o fim da república e o início do império. Otaviano, renomeado Augusto, foi declarado imperador, filho do Deus César em 27 a.C. Como único governante, Augusto manteve pelo menos a ilusão de que a república permanecia. Embora o Senado ainda fosse importante, seu verdadeiro propósito era legitimar as decisões do imperador. O governo de 41 anos de Augusto foi considerado uma idade de ouro. Havia paz, prosperidade e estabilidade, e a cultura florescia. Augusto desenvolveu uma rede de estradas e um sistema de correio. Ele estabeleceu um exército permanente e a guarda pretoriana, além de criar serviços dedicados de polícia e combate a incêndios em Roma. Ele também embarcou em um vasto projeto de reconstrução da cidade. O império se expandiu dramaticamente, estendendo-se até a Europa Central, e a conquista da Espanha foi concluída. Entretanto, a perda de três legiões na Germânia em 9 d.C. pôs fim à expansão de Roma para essa província. Quando Augusto morreu em 14 d.C., seu enteado, Tibério, o sucedeu. Ele foi um governante competente, mas desinteressado. Em vez disso, ele delegou o poder a Sejano, o ambicioso comandante da guarda pretoriana. Após Sejano mandar matar os herdeiros de Tibério, o imperador iniciou um período de matanças impulsionado pela paranoia, convencido de que estava cercado por inimigos. Ironicamente, ele pode ter sido morto por seu sucessor, Calígula, em 37 d.C. Embora Calígula tenha sido popular a princípio, logo sua verdadeira natureza emergiu. Durante seus quatro anos de governo, ele se autodeclarou um deus vivo, executou muitas pessoas, incluindo membros da família, e envolveu-se em relações incestuosas com suas irmãs. A guarda pretoriana o assassinou e nomeou seu tio Cláudio em seu lugar. Cláudio nunca esperava se tornar imperador. Desafios físicos variados o fizeram viver como estudioso longe da visão pública. Apesar de sua falta de experiência, Cláudio era um bom administrador e ordenou a construção de muitas estradas, aquedutos e canais em todo o império. Durante seu governo de 13 anos, começou a bem-sucedida conquista da Grã-Bretanha. Em 54 d.C., ele morreu, possivelmente pelas mãos de sua quarta esposa, abrindo caminho para seu filho, Nero. Todos conhecem a história de que Nero tocava lira enquanto Roma queimava. Ele culpou os cristãos pelo devastador grande incêndio de 64 d.C., que distraiu o público das arcas vazias do império devido aos seus gastos excessivos. Nero era amplamente desprezado e rotineiramente eliminava seus oponentes. Eventualmente, o exército e a guarda pretoriana se revoltaram, e o Senado declarou inimigo de Roma, levando ao seu suicídio em 68 d.C. No ano seguinte, quatro homens disputaram o trono. O quarto, um general da classe equestre chamado Vespasiano, triunfou em 69 d.C. Vespasiano trabalhou arduamente durante seu governo de 10 anos, restaurando as finanças do império e construindo muitos edifícios importantes, incluindo o símbolo de Roma, o Coliseu. O saque do templo em Jerusalém financiou grande parte desse trabalho de construção. Vespasiano havia sido governador da Judéia antes de se tornar imperador, e seu filho, Tito, ganhou fama por reprimir a resistência judaica naquela província. Tito governou apenas dois anos antes de seu irmão sucedê-lo em 81 d.C. Domiciano tinha um traço autocrático, mas parecia ter o apoio tanto do público quanto do exército. Roma prosperou durante seus 15 anos de governo. Mas ele entrou em conflito com funcionários da corte, que o assassinaram. O segundo século d.C. foi uma era de relativa estabilidade sob os imperadores nervantoninos. De forma incomum, eles eram principalmente adotados por seus predecessores em vez de serem seus herdeiros biológicos. Incluíam homens como Trajano, um carismático comandante militar, que expandiu o império desde o Mar Cáspio até a Escócia, Adriano, cuja famosa muralha serviu como defesa contra tribos escocesas saqueadoras na Britânia, e o filósofo guerreiro, Marco Aurélio. Seu filho, Cômodo, era um incompetente megalomaníaco que se imaginava um gladiador. Ele foi estrangulado por seu treinador a mando do prefeito pretoriano em 192 d.C. A morte de Cômodo foi o início de um período de um século conhecido como Crise Imperial. 29 imperadores chegaram ao poder através de conspirações e mortes violentas ao longo de cinco décadas. Em 284 d.C., Diocleciano, um ex-soldado, buscou acabar com o caos. Ele dividiu o império em dois, ele governou a porção oriental, que era principalmente grega, e seu amigo Maximiano governou a parte ocidental, que era latina. Eles eram imperadores sêniores com o título de Augusto. Cada metade foi ainda mais dividida e governada por imperadores juniores ou Césares. Essa tetrarquia, ou governo de quatro, durou apenas cerca de 30 anos, mas criou paz e estabilidade. Os cristãos não se deram bem sob o novo regime, pois recusaram adorar Diocleciano, que se autoproclamava a encarnação de Júpiter na Terra. Igrejas foram destruídas, escritos sagrados queimados e seguidores perseguidos. Paradoxalmente, isso apenas fortaleceu o cristianismo e, eventualmente, levou à abdicação tanto de Diocleciano quanto de Maximiano em 305 d.C. Lutas internas sobre quem o sucederia legalmente se seguiram. Constantino, filho do ex-César Ocidental, emergiu vitorioso. Uma vez governante do Império Ocidental, Constantino legalizou o cristianismo, afirmando que Cristo havia levado a vitória sobre seus rivais. No entanto, ele fez questão de não alienar aqueles que ainda seguiam as antigas religiões. No Oriente, seu colega Licínio havia perseguido a considerável minoria cristã por medo de que se levantassem em apoio a Constantino. Em 324 d.C., Constantino e Licínio se enfrentaram em disâncio. A vitória de Constantino unificou o leste e o oeste sob um único governante. Nos anos que se seguiram, o cristianismo floresceu e muitas práticas menos dignas do passado foram proibidas, como os sacrifícios rituais, os jogos gladiatórios e a crucificação como forma de execução. Em apenas seis anos, uma magnífica nova capital romana foi estabelecida na antiga cidade de Bizâncio. Conhecida como Nova Roma durante a vida de Constantino, ficava entre as extremidades oriental e ocidental do império, em rotas comerciais importantes. Eventualmente rebatizada como Constantinopla, atraiu pessoas de todo o império em busca de uma vida melhor. Com o tempo, o império foi dividido novamente em leste e oeste. Em 476 d.C., o Império Romano Ocidental caiu após anos de luta contra as investidas militares e intrigas políticas de invasores bárbaros. O Império Oriental continuou como Império Bizantino, finalmente entrando em colapso sob o poder dos turcos otomanos em 1453. Após quase um milênio, o Império Romano chegou ao fim. O Império Romano é um período histórico fascinante e crucial que moldou o mundo antigo e influenciou a civilização ocidental até os dias de hoje. Através das páginas da história, testemunhamos as grandezas e os desafios enfrentados pelos imperadores e pelo povo romano, desde sua fundação mítica até seu colapso. Para explorar mais profundamente essa intrigante era, convidamos você a se inscrever em nosso canal Caminhos da História. Aqui, você encontrará uma jornada envolvente pelos eventos, personalidades e legados do Império Romano e de outras épocas marcantes. Se você apreciou o conteúdo e deseja fazer uma contribuição para apoiar o canal e a produção de mais vídeos históricos, sua generosidade é muito bem-vinda. A chave Pix estará passando na tela para facilitar sua contribuição. Junte-se a nós no Caminhos da História para desvendar os segredos do passado e descobrir como essas histórias moldaram o mundo em que vivemos hoje. Clique no botão de inscrição e compartilhe essa jornada com outros amantes da história. Juntos, podemos manter viva a rica herança do passado. Obrigado por sua participação e apoio! Legenda por Sônia Ruberti